E nesse momento o repórter mundial está sendo urgido pelo apóstolo Valdemiro Santiago como missionário da igreja mundial do poder de Deus É um momento de muita bênção, é um momento de muita glória onde o repórter mundial, a esposa dele é abençoado pelo homem de Deus, pelo ungido de Deus na obra que é a igreja mundial do poder de Deus Eu oro para que sejam bem sucedidos em tudo que realizarem, como foi Salomão E o que eles disserem, profetizarem, o Senhor fará cumprir na vida do teu povo Porque o Senhor é com eles, assim como tem sido conosco Portanto, Deus consagra e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Missionários desta obra Porque o que Deus deu a vocês é uma missão das mais importantes Chorar pela obra e se necessário for morrer pela obra de Deus Eu os abençoe, receba essa unção Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eles vão andar por aí agora Abre a mão por favor Abre a mão Vocês vão ver, vão ouvir o que Deus vai fazer através desses servos O missionário Zé Olímpico tem um som de pastor Repórter, mais uma vez você é abençoado por Deus Agora numa missão ainda de mais responsabilidade Que é levar a palavra de Deus Que você já tem realmente desempenhado esse papel Mas agora como missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus Amém Mércio, esta é a conquista maior É a conquista das conquistas Fazer a obra de Deus Ser credenciado primeiro pelo Espírito Santo E claro, por este homem que é um verdadeiro representante legítimo Esse profeta de Deus que é o apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago Pela bispa Francileia Só aumenta a nossa responsabilidade Eu rogo a Deus que cada vez mais eu diminua E que a graça dele possa crescer muito na minha vida e na vida da minha família Missionário, agora sim, já que podemos chamá-lo É uma honra para o reino de Deus Uma congratulação tão importante como essa Como é que o senhor se sente diante de uma bênção de Deus desta maneira tão linda? Olha, a gente se sente muito feliz porque a honra é nossa A gente sabe que nós somos pequenos, somos insignificantes Mas Deus tem tido misericórdia da nossa vida e tem nos usado como instrumento na mão dele Então a gente se sente feliz por isso E como foi a pregação de hoje Que a humildade precede a honra Então Deus tem nos honrado através do nosso apóstolo Valdemiro Santiago Da nossa bispa Francileia E as coisas são assim São surpresas, né? Eu nem esperava com a minha esposa A missionária Débora a partir de hoje A gente fica feliz, contente O nosso coração se enche de alegria Por saber De que Deus ainda nos entrega Uma responsabilidade ainda maior É, nós estamos muito felizes Porque somos instrumentos na mão de Deus, né? E eu faço as minhas palavras, as palavras do meu esposo É uma besta Estamos muito felizes E tenho certeza que Deus vai usar a gente muito nessa obra Que é o nosso prazer é servir a Deus É a obra de Deus, né? Apóstolo, mais uma vez O senhor é usado por Deus para abençoar o repórter Agora numa missão ainda mais importante para ele Como servo de Deus Essa congratulação, se é assim que a gente pode falar O que ela representa para a obra de Deus? Que é a Igreja Mundial do Poder de Deus Ela representa muito Porque a unção A unção, ela está acima De qualquer propósito E ele que tem demonstrado carinho, amor A dedicação, a entrega Com esta unção agora vai poder ajudar muito mais gente Já tem ajudado bastante Eu próprio assisto o programa dele Aprendo tanto É Então Deus preparou esse momento Para que pudesse Ser honrado Aquele que tem honrado a Deus Como está escrito A humildade precede a honra Ele agiu Portou-se com humildade E aí veio a honra Então isso significa muito Para todos nós A humildade precede a honra A humildade � a honra A humildade